Pessoal, hoje eu estou jogando o jogo do Power Rangers Online Testando os novos personagens de DLC, que é o Ryu e a Shuli Confiram as batalhas ranqueadas e também comentem e se inscrevam Então bora pro vídeo, é isso aí! Olha! Gente, eu peguei Ryu e Shuli Agora veio essa Power Rangers do gelo Olha! Pessoal, esse jogo aqui é bem frenético Muito da hora Continua aqui batendo Um boquinho Vai bastante hits Eita! Não, um jeito Toma! Continuar aqui Não cansar Eita! Gente, agora eu vou... Vai, morre logo! Toma o Kikuki! Ah, essa menina vai ficar jogando essa magia Toma! Meu, eles estão muito bons aqui Esses dois personagens, gente Agora tomou meu especial! Vai, p... Olha, eu gostei, gente! Vale a pena, viu? Pra quem não tem esse jogo, baixar Esse jogo tem pra PC também Agora você vai ver... Ah! Meu, esse daqui, ó... Puxa vida! Eita, surra! Calma, amigo! Eu achei que eu tava jogando bem Vai, p... Vai pra lá! Tinha um aqui batendo vocês dois Quem mandou aparecer? Eita! Tá pulando! Que os caras jogam, pessoal? Meu, ai, que coisa! Ai, que coisa! Chega de combo! 21, eita! Agora... Eita! Mais... Chega! Ai, que coisa! Tá bom, cara! Deixa eu jogar! Olha o meu sangue! E ainda deu especial, meu Tá... Que jogo é um massacre, meu E eu achando que eu tava jogando bem Pessoal, eu percebi assim que na procura de oponente É muito mais rápido Não demora muito Vale a pena, pessoal E joga esse jogo Continua aqui com os meus personagens E o Ixuli estreando aqui Vá pra lá! Eita! Rasteirinha! Não, quem vai atacar? Cai nesse canto! Caralho! O esquema é de jogar e ir pra cima Toma! Morre logo! Onde que troca de personagem? Ei! Puxa vida! Não! Tá pra lá que cê matou meu Ryu! Ó! Eita! Tem que bater! O cara tá lá na puta da tela me acertou do outro lado, meu Toma! Onde que cê vai ver, cara? Onde que cê vai ver, cara? Onde que cê vai ver? Meu, para de bater de mim! Onde que cê vai ver? Mas que coisa! Aí você vai ver! Você vai ficar soltando isso? Toma! Também tem um raio! Ó, minha espada! Uma espada! Aí vai ter uma espada nele! Ah, especial na sua cara! Eita! Puxa vida! Mas que coisa! Gente, eu soltei o meu mega sonho! O danger aqui! O danger aqui! Vai pra me ajudar a matar! Que legal que dá pra chamar o... O grandão! Megazord, ready! Eu tô morrendo! Não adiantou! Ainda bem que o mega dele acabou! Foi a minha vez de atacar! Vai! Morre! Vai, para! Eu acho que o cara tava jogando bem, meu! Pessoal, esse jogo é bem legal pra quem gosta de jogo frenético, tipo Marvel vs. Capcom, Dragon Ball. E esse jogo também tem pra PC, Xbox, Playstation. O netcode dele é muito bom! Eu gostei! E o Ryu e Shuri ficaram muito legais! Bem parecidos também com a versão de Marvel vs. Capcom 3! E é isso aí, pessoal! Deixa o seu like e se inscreva! Então, até mais! Tchau!